Às vezes é, né, Rodrigo? Dê duragem, pega um pra passar com o outro, vai ver? Esse outro que passou não escapou não, ó. Graças ao bom Deus. A astúcia dos nossos guardas na cidade de Salto, dentro de instantes, destacada, enaltecida por esse jornalismo. E a polícia tentando, né? A polícia resolve um e logo em seguida surge o outro pra desembaraçar. Ainda não há identificação desses dois bandidos, mas o trabalho tá intenso, não só em Boracéia, né, Caio? Trabalho intenso da polícia em Boracéia e dos municípios da região pra tentar identificar esses dois criminosos, esses dois suspeitos, como a gente tem que chamar, né, que assaltaram essa farmácia, assalto a mão armada, então, no centro de Boracéia, essa farmácia fica na Rua das Missões. A gente tem as imagens de câmeras de seguranças internas que nós estamos vendo. Ele chega, um deles, né, desses miliantes, chega ali com o revólver já em punho, anuncia o assalto e consegue levar o dinheiro que estava no caixa. Uma câmera externa de uma residência mostra quando os dois criminosos chegam numa moto e um deles fica ali na moto esperando o comparsa. Quando ele faz o assalto, ele foge. Ele sai correndo, encontra e os dois fogem dali. A ação foi muito rápida, durou aí menos de um minuto entre toda essa situação de chegar. Ele ainda olha ali, ó, pra ver se estava tudo ok, volta pra moto ao lado do comparsa, e aí ele pensa, não, agora é o momento. E aí ele volta pra fazer realmente este assalto. Na saída, então, eles fogem. Está aí frisada a imagem dos dois criminosos. Até o momento, a polícia não tem a identificação desses dois suspeitos. Está trabalhando pra identificá-los como vários municípios ficam próximos. Então, a desconfiança da polícia, e ela trabalha com uma dessas hipóteses, é que esses dois rapazes não sejam de Boracé. E até porque cidade pacata, cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, pode ser que esses dois rapazes sejam de cidades da região. E este é o segundo assalto à mão armada que ocorre no município em menos de 30 dias. Recentemente, uma mulher foi assaltada. Ela perdeu a bolsa, documentos, celulares, e cerca de 5 mil reais que pertenciam à empresa que ela trabalha. Nesse assalto aí com essa senhora, Os bandidos, eles efetuaram um disparo de arma de fogo antes de fugir. Nesse que nós estamos vendo, nesse roubo à mão armada na farmácia, a arma não foi disparada, mas assustou sim a atendente, que até agora deve estar ali, precisando de um amparo, precisando de uma conversa, porque não esperava que isso fosse acontecer. E a população de Boracéia, cidade pequena, cidade bem tranquila, agora vive com o medo também, porque foram dois assaltos com arma em menos de 30 dias. Cidade boa. A gente, quando tem que trazer Boracéia ao script do nosso jornalismo, geralmente é para falar do que de bom Boracéia possui. Nunca fingimos que ela é 100%. Quando dos defeitos, nós já fizemos reportagens, mostrando obras abandonadas, nós já trouxemos aqui um diagnóstico de problemas, mas também das qualidades. Não se cura brutueja de sarna com coceira e violência com pasmaceira. Ah, mas dois casos, fatos isolados, esporádicos, quem assim classifica o terror, faz a distância, faz na distância que promove conforto. Eu estou longe aqui, Rodrigo, olhando o extrato da criminalidade. Furto está dentro do tolerado. Quem é que colocou um parâmetro para a gente tolerar perda? Ó, você perdeu, mas se deu por satisfeito. Tem outra aí que perdeu mais. Não é num truco entre derrotados que nós queremos. Em vez de chorar, rir da desgraça alheia. Ah, é, então quer dizer que lá a outra mulher que foi assaltada perdeu mais dinheiro que... Nós não estamos falando de monetário que foi surrupiado. A confiança, a segurança.